Porque ela, como eu falei no início, ela engloba todas as vertentes, entendeu? Aí, por exemplo, não tem nada de engraçado, a situação é trágica. Mas, por exemplo, eu estou assistindo aqui sem ouvir o áudio, a imagem está engraçada. Exatamente. A postura corporal, os trejeitos, né? Então, esse Klau evidencia o ridículo da condição humana. Evidenciar o ridículo da condição humana é a grande chave do artista para que as pessoas possam olhar aqui e dizer assim, isso aí não me serve, isso aí não me cabe, eu não quero ser desse jeito, eu quero ser diferente disso. Eu não quero corroborar com essa hipocrisia, com essa coisa de tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, é nesse sentido. É um rapaz muito bacana. Aí o palhaço vai que nem é louco, ele está dialogando. O ator está de um lado, o autor está sentado e o ator é esse que está reclamando aí. Na equipe de vocês lá, quem são as pessoas? Olha, hoje nossa equipe fica composta por três pessoas, infelizmente. Até antes da pandemia, éramos 12. É mesmo, redução. É redução. Você acredita que foi por conta da pandemia que as pessoas tiveram que se afastar? Se afastaram. E aí o processo imediatismo da vida urbana leva para outros caminhos. Entendeu? Sim, sim.